Pascual ajuda a preciosa a recuperar a memória. Luna tira satisfação com Jefinho. Preciosa engana Bebel e arma com Pascual. O tesouro da Dama de Ouro é levado para o museu. Cecília tem uma ideia para tentar provocar o parentesco de Maria Navalha com a Dama de Ouro. Pascual ganha a confiança de Marighella. Jefinho provoca a Serena. Preciosa é dissimulada com Heitor. Soraya mostra a Miguel os vídeos e as fotos de Luna fazendo as biojoterias. Gráucia e suas anjas fazem uma proposta na frente do Beco do Gambá. Nero é cercado por repórteres ao chegar para a Rainha da Fuzuê. Preciosa mente sobre sua relação com Pascual. Lampião expulsa Gráucia e suas anjas da frente do Beco do Gambá. Luna comenta com Miguel o receio sobre o comportamento de Maria Navalha. Cráudio tenta impedir a Lícia de falar sobre o tesouro durante a apresentação do concurso. Querida e Caetor são sabotados durante sua apresentação. Bebel e Heitor tosse pela recuperação de Preciosa. A Fuzuê reabre e Francisco provoca Miguel. Maria Gela encontra documentos sobre a filha de Dama de Ouro. Miguel avisa Luna que eles conseguirão processar Preciosa. Heitor e Bebel fraga Pascual com Preciosa. Preciosa deixa o hospital com a família e Pascual fica furioso. Miguel sugere que Luna faça um exame de DNA com Preciosa. Maria Navalha se emociona por ter encontrado o registro de sua bisavó. Preciosa procura Pascual. Luna recebe a intimação para a audiência de autoria das joias. Bebel informa Preciosa que ela será processada pelo roubo das joias de Luna. Preciosa se recusa a fazer um exame de DNA. Merreca pede ajuda para Maria Navalha e Soraya se comparece. Pascual convence Preciosa a forjar um material para o exame de DNA. Bianca termina a gravação do cripe de Luna e Jefinho. Chega o dia da audiência de Luna contra Preciosa. Preciosa surpreende Luna ao chegar ao fórum. Preciosa finge tranquilidade ao falar com Luna. Luna presta seu depoimento diante ao juiz. Preciosa afirma ao juiz que desenhou os croques das joias. Maria Navalha sente-se mal ao ver o resultado negativo do exame de DNA. A advogada de Preciosa tenta usar o resultado do DNA ao seu favor. Maria Leca mostra para Nero e Cráudio os documentos que encontrou da dama de ouro. A juíza suspende a todos da audiência. Bebel confessa a Emília que desconfia de Preciosa. Miguel fala para Nero sobre a bisavó de Maria Navalha. Luna pede para conversar com a mãe. Bebel questiona Preciosa sobre o resultado do exame de DNA. Preciosa se faz de vítima para Bebel. Maria Navalha sofre por ser desacreditada no caso sobre o pai de Luna. Francisco se infloresce por Nero insistir em entregar o tesouro para Luna e Maria Navalha. Francisco anuncia o resultado do resgate do concurso Rainha da Fuzuê. Nero e Miguel conta para Luna e Maria Navalha sobre a carta da dama de ouro que foi encontrada. Lampião sugere que Maria Navalha prove que Luna é filha de César. Luna e Miguel se encontram com Marigela que revela o conteúdo da carta da dama de ouro. Maria Navalha pede ajuda a Bebel para provar que Luna é filha de César. Bebel ajuda Maria Navalha com o exame de DNA. Cráudio, Miguel e Luna mostram documentos para Marigela. Preciosa finge aceitar a investigação de Pascual. Alicia e Francisco pressionam Nero e ficam com o tesouro. Lampião percebe o interesse de Serena em Jefinho. Maria Navalha fica revoltada com a decisão da justiça. Preciosa e Pascual descobre quando o tesouro irá para o banco. Jefinho critica as atitudes de Luna. Pascual fala com Maricato e Merreca tenta descobrir o conteúdo da conversa. Bebel avisa Maria Navalha sobre o resultado do exame de DNA. Nero nota uma decisão a comunicar a Luna. Nero pede descrição para Luna sobre sua decisão. Bebel confronta Preciosa. Preciosa deixa Bernardo preso dentro do carro e se encontra com Pascual. Heitor invade o apartamento de Pascual. Maria Navalha não aceita a decisão de Nero. Merreca se junta ao grupo do Calango para roubar o carro forte. Bebel é expulsa Preciosa de casa. Só Iraia procura por Merreca. Calango encaminha Merreca e seus compasses para cercarem o carro forte. Maria Navalha confirma a Luna que ela é filha de César. Merreca vê Pascual perto dos bandidos e alerta Barreto. Bebel desabafa com Nero. Luna recebe Preciosa no ONG. Calango e Pascual avança contra o carro forte. Merreca e os outros bandidos observam o carro forte explodindo. Calango, seus compasses e Pascual tentam impedir que o tesouro seja requeado. Merreca faz um filme de Pascual no meio do roubo. Luna mostra o ONG para Preciosa. Merreca atira em Pascual e pega o baú que ele roubou. Barreto e os policiais chegam ao local do roubo. Merreca pede que perdeu e percebe que perdeu o seu celular e se desespera. Barreto avisa Nero sobre o roubo ao carro forte. Pascual chega em casa ferido e Preciosa o ajuda. Merreca procura Maria Navalha. Bebel pede para conversar com Luna. Merreca leva Maria Navalha até o baú do tesouro. Carta a ouro estranha reação de Maria Navalha. Bebel surpreende Luna com uma proposta. Maria Gela se espanta ao saber sobre Pascual e Preciosa. Miguel enfrenta Pascual. Preciosa procura Heitor. Miguel pede para Maria Navalha marcar um encontro seu com Merreca. Serena se insinua para Jefinho. Luna chega para a coletiva de imprensa. Merreca ouve uma conversa entre Pascual e Preciosa. Merreca conta para Miguel a ameaça que ouviu Pascual fazer. A ele e Nero. Preciosa decide voltar para a joalharia. Luna aceita a proposta de Bebel. Merreca tenta intimidar Carta a ouro. Pascual ameaça Merreca para Preciosa. Maria Navalha conta para Luna e Miguel sobre o baú do tesouro. Pascual persegue Merreca. Luna e Miguel vão ao esconderijo de Carta a ouro. Preciosa vai à casa de Luna e Maria Navalha percebe e recebe Gilma e Carta a ouro conseguem um lugar para esconder o baú do tesouro. Nero pede a Carta a ouro. Nero pede a Bebel em casamento. Nero pede a Bebel em casamento. Francisco pede para namorar Sorália. Pascual ameaça Merreca. Preciosa faz uma oferta para Maria Navalha. Merreca encara Pascual e consegue resgatar seu celular. Luna repreende Maria Navalha por causa do baú do tesouro. Carta a ouro avisa Lampião que o baú pertence ao tesouro da dama de ouro. Merreca procura Maria Navalha. Barreto vai à casa de Luna atrás de Maria Navalha. Amém? Lá é uma série? Amém. Presença. Para mim mesmo, encarar seu celular. Él é um cardápico. Fale é um cardápico. Contra a comunidade vai ao seu lado dekparaiona. E aí